Há oito anos, Samuel Alves foi pai pela primeira vez. Na época era estudante e ser pai não estava nos planos. A pequena Laura veio mudar quase tudo. Samuel teve de crescer à força e definir novas prioridades. Me dava preparar para ser pai, que a mim nunca me quis ter fiz nem. Foi um coisa que veio acontecer, ele mudou a minha forma de pensar bastante também. É uma sensação séria, mas hoje... Desde muito pequena, Clara vive e é criada pelo pai. Primeiro em Santo Antão, agora na praia. Samuel veio trabalhar para a capital, deixou Laura ao cuidado da avó, mas poucos meses depois, a saudade falou mais alto. Música Diz de hoje o ano, ele tem a mim. Bem, eu passei há pouco tempo, mas circunstância, por mim, tipo, me ficasse mais, então, eu mando a trazer ele. É um direito que ele tem de ter, ser pai presente. Então, bem, é consciencializar. Por isso, ser um pai ativo, me servir até mesmo. Hoje, com oito anos, a cumplicidade de Laura e Samuel é inegável. Dividem tarefas e fazem atividades juntos. Samuel foi criado sem a presença do pai. Talvez por isso agora invista tanto nesta relação com a filha. Porque, neste caso, a figura ausente é a da mãe. Praticamente, se ele tem passado um dois dias, mas a mãe diz que me tem que ir, não é mais? Estou achando que essa ausência de um pai está afetada bastante na vida de um filho. Imagina a mãe que é aquele que normalmente tem mais afinidade de uma mãe. Estou achando que futuramente se pode ter algum problema para ele, sim. Os dados dão conta de que em Cabo Verde, mais de metade dos menores de 18 anos, cresce sem a figura do pai, cerca de 54%. 13% das crianças registradas não têm nome do pai no registro de nascimento. Só 39% das crianças vive com os dois progenitores. E a porcentagem de crianças a viver com o pai é de pouco mais de 4%. Uma outra questão que eu vejo, além da questão da assunção biológica, é a assunção da paternidade emocional. Que é a responsabilidade do pai. Como é que nós criamos uma cultura em que, mais do que ser um progenitor, tenha a responsabilidade emocional, nós chamamos que já é um compromisso de amor. Amar o outro, ninguém obriga a amar o outro, ninguém obriga a cuidar do outro. Então eu vejo que em Cabo Verde, a nossa grande questão, a primeira, como eu tinha dito, tem a ver, sim, com o registro da paternidade. Eu acho que aqui o Estado, como grande provedor, deve intervir, mas nós temos que fazer todo um trabalho de sensibilização em relação às famílias, em relação à figura presente do pai. Muitos são os progenitores que em Cabo Verde se negam a apoiar financeiramente os filhos, deixando muitas vezes todo este encargo às mães. Embora a pensão de alimentos seja um direito legal da criança, regulado numa boa parte das vezes pelas instâncias judiciais, a verdade é que o seu cumprimento não é fiscalizado. Porém, a negação do pagamento de pensão de alimentos pode incorrer numa pena de prisão de até dois anos. E a lei é clara, quem responsabiliza pela criança são os pais. Então a pensão alimentícia é um direito, a pensão alimentícia não é um favor. É um direito que cabe e nem é um favor, por exemplo, que o homem faz à mulher. Ele é um direito da criança e o Estado, com certeza, deve intervir nisto. A fuga à paternidade é um problema demasiado comum em Cabo Verde, motivando anualmente centenas de processos judiciais. A situação é reconhecida pelas autoridades e motivou a celebração de um acordo com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portugal para reduzir os processos pendentes de investigação de paternidade. Também as Nações Unidas, através da Unicef, disponibilizaram 40 mil dólares à Polícia Judiciária Nacional para a compra de testes de ADN. Apoios preciosos para resolver os mais de 3.500 casos de crianças que aguardam pelos serviços competentes para que seja cumprido um dos seus direitos fundamentais. O direito a um nome e a uma filiação. O direito a um nome e a uma filiação.